Hoje a gente vai falar sobre painéis, painéis de madeira, outros tipos de materiais, soluções inovadoras. E quem tá aqui com a gente é a Marcela Salve. Salve, Marcela! É arquiteta, já tava com saudade de você. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Obrigada pelo convite. E eu que agradeço. Quando a gente fala de painel, a gente tá falando daqueles painéis assim que coloca a televisão na frente ou qualquer tipo de painel? Então, hoje a gente tem diversos produtos no mercado, né, e uma versalidade enorme pra gente aplicar onde quiser. No chão, né, a madeira é muito bem utilizada. No chão também. No chão, bem utilizado com vinílico, porcelanato. Daí a gente tem as madeiras naturais que sempre estiveram em alta e continuam em alta. O MDF, que pode ser aplicado em painel de parede, em forro. Diversas possibilidades. Mas também aquele que vai e encaixa ali a televisão, que eu acho que é um clássico aí das decorações, né? Isso nunca vai cair, né? Nunca vai cair? Não. Então, vamos começar a ver as nossas telas aqui, as nossas fotos, pra gente se inspirar pra quem tá assistindo a gente. Ô Marcela, você falou dos tipos de materiais, né, tá abrindo aqui. Não precisa ser só a madeira hoje em dia, né? Não, não precisa. Então, a gente tem a madeira natural, que ainda a gente usa muito, né, principalmente nos ambientes externos, né? Mas o MDF, né, a gente tem várias possibilidades, né? Isso é madeira mesmo? Isso é MDF. Ah, tá. É uma porta painel de MDF que a gente fez um cobogó com ela. Que o cobogó é esse elemento vazado aí que você consegue ter a possibilidade de enxergar dos dois lados. Isso é considerado um painel, né? Um painel. Ele é uma divisória. É uma divisória. Esse ambiente é um ambiente que era uma sala de um lado e era um espaço gourmet do outro. Ah, tá. A cliente queria ter um pouco de privacidade, mas gostaria também que fosse uma coisa mais leve, não só uma porta que fechasse o ambiente. Ficou lindo esse. É uma opção super bacana e super moderno, né? Sim. E essa é uma madeira natural? Essa é uma madeira natural que foi usada na forma ripada. Que linda também. É um kumaru que a gente sempre usa e fica super legal. E ela foi usada de uma forma mais moderna, né? Não tão tradicional, naquelas ripinhas que a gente usa bastante. Mas você usou... É uma porta ou é só um painel? É uma porta. É uma porta mesmo. É uma porta de entrada de uma residência, né? Então, é um hall de entrada com uma porta. Então, essa é a porta, ela tá aberta e na outra imagem ela tá fechada. Ah, isso é considerado um painel, então. Não é só algo decorativo, tem uma função. Tem uma função, é uma porta. Lindo esse. Ficou bem integrado com o verde aí da natureza. Adorei essa fachada. A madeira faz isso, né? A gente consegue trazer um aconchego que... É verdade. É madeira natural, tábuas horizontais. É o contrário do outro, né? Isso. Essa foi uma usada de uma forma mais clássica, né? Que é um encaixe igual era feito os assoalhos antigamente, né? Antigamente não, até hoje. Mas daí a gente também pode usar. Foi usada uma outra forma de aplicação, né? Mas é uma porta também de entrada. E daria pra substituir a madeira natural por aqueles porcelanatos? Não sei se é porcelanato, mas é revestimento que imita a madeira? Sim, sim. Nesse caso é uma porta, né? Já tem um pouco mais de... A gente sempre usa madeira natural. Tem como usar porcelanatos em portas. Mas a porta fica um pouco mais pesada, dá um pouco mais... A maneira de fazer tem que tomar um pouco mais de cuidado. Certo. Vamos ver a próxima aqui. Esse é o cimentício, que imita madeira. Isso. Que legal esse também. Também uma possibilidade que tem no mercado os cimentícios, né? Que são blocos de cimento que imitam madeira e é passada uma resina em cima e fica uma imitação bem fiel, bem bonito. Em termos de custos também tem diferença entre madeira natural, o cimentício e o MDF? É, a madeira natural é o custo mais elevado que a gente tem. Ah, tá. Então a gente não tem... Ela é o custo mais alto. Depois a gente... Aí em termos de porcelanato e cimentícios, a gente tem várias marcas no mercado que a gente consegue um preço agregado um pouco menor. E um resultado bem bacana, né? Isso. Esse é um escritório, né? É um escritório. Que daí você colocou a TV ali daquele jeito que eu até falei. Do jeito que você colocou. Vamos ver a próxima aqui. Esse é o porcelanato. Ah, esse é o que eu tava imaginando. É um banheiro? É um chuveiro externo, uma ducha externa pra... Ai, que legal. De um spa. Ai, que lindo. Então a gente conseguiu, né? A madeira traz aconchego, traz aquele ambiente quentinho, né? Então como era uma área externa e daí o cliente não queria colocar o deck pela manutenção e tudo mais, falei, vamos usar um porcelanato que é uma ótima opção também. É isso que eu ia te perguntar. A facilidade da limpeza eu tenho no meu banheiro, assim, ela é muito mais fácil, né? Ele é bonito imitando a madeira, mas ele é muito fácil de limpar. O melhor em relação à manutenção é o porcelanato. É muito mais fácil de limpeza, não precisa trocar ao longo do tempo, vai ficar lá. Que legal essa dica. Vamos ver aqui. O vinílico mais ripado. O vinílico tá onde? No chão? No chão e no teto. Ai, ele é verdade. Que legal que ficou no teto. Sim, então também é uma possibilidade de usar o vinílico no chão e aplicar ele no teto. Fica quente o ambiente? Fica. O vinílico não é quente igual a madeira natural, mas ele é mais agradável do que um porcelanato. Porque o porcelanato é um piso frio para usar em quarto e dormitórios, né? Aham, mas assim, para você colocar no teto ele não esquenta muito? Não, não esquenta. Ah, que bacana. E aí você combinou com o ripado? Com o ripado, que daí é de MDF, um ripado de MDF como a gente usa mesmo, né? E não precisa ser da mesma cor, né? O ripado com o chão. Nesses tons aí, a gente tentou chegar mais próximo possível do tom. Ah, tá. Eu sempre falo que ou chega bem próximo ou já usa totalmente diferente. Aqui parece um tom sobre tom que ficou, né? Tom sobre tom. Mas ficou muito bonito mesmo. E essa composição com o restante da parede, eu não sei o que é esse outro material da TV. É porcelanato. É porcelanato, né? É um porcelanato de grande formato. Nossa, ficou lindo. Que imita um mármore verde. Esse é o mesmo ambiente? Não, é um outro ambiente. É um forro, né, de MDF que a gente colocou no teto e virou ele nos armários da churrasqueira. Na churrasqueira, também funciona bem esse tipo de material por conta de limpeza, essas coisas? Funciona, já usei algumas vezes. A gente só tem que tomar um cuidado com a borda ali, onde tem um contato com o fogo, que daí precisa ser uma pedra. Mas a parte de cima você pode usar normalmente. Ficou lindo também esse ambiente. Tem mais alguma rapidinho? Ah, é uma academia? Uma academia. Ai, que legal! Então, a gente usou painel de MDF nas paredes e um ripado maior no teto. E esse ripado é vazado ou é impressão? Não, ele não é vazado. É que você deu um espacinho entre eles, né? Tem um espacinho entre eles, mas ele é fechado. Ai, ficou maravilhoso, super moderno, aconchegante. Gostei de tudo, Marcela. Mais uma vez, parabéns. Obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigada a eu, viu, Patrícia? Até a próxima.